MÚSICA MÚSICA Vocês estão acompanhando mais um bom golão de vaquejada aqui no Parque Alvorada, é Altamira do Paraná MÚSICA 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 Altura J Lá vai ele, já tem posse do protetor Já passa a volta, ele deve ganhar Música 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 Atenção, 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 pode vir agora. A Bahia do Cueira dificultando ele, chega nas linhas para o aeroporto dificulto e foi embora. Se aproveita bem. É o que vai voltar. É aproveitamento. O que vai voltar? A Bahia do Cueira representa o Barcavala, a Bahia do Silva. Juntiação. A Bahia do Cueira. A Bahia do Cueira.